Olá, sejam muito bem-vindos. Quer saber todas as lives que vai rolar aqui no YouTube este fim de semana? Assiste esse vídeo até o final. Vamos conferir as lives que teremos para o dia 6, dia 7 e dia 8 de novembro. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E já comentem qual o nome do artista. E também comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixe aí nos comentários. Se você é novo aqui, se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives sexta-feira, dia 6 do 11. Sexta-feira teremos a live no aplicativo BIAPP com o Wagner Barreto às 16 horas Wagner Barreto. Vamos para a próxima live do dia 6, sexta-feira. Teremos ainda Seu Machixe. Seu Machixe canta recordações às 21 horas. E também teremos a live com César Menotti e Fabiano, só as antigas, às 21 horas. Também aqui no YouTube. Confira a próxima live do dia 6. Ainda teremos a live com Yasmin Santos. Yasmin Santos às 16 horas. Comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixe aí nos comentários. Ainda teremos Edson e Hudson, às 21 horas e 30, encerrando as lives sexta-feira, 6 do 11. Link das lives na descrição. Comentem qual a melhor live que você vai assistir. Deixe aí nos comentários. Confira as lives de sábado, dia 7 do 11. Tem uma super live com a maior live do Brasil. Confira as atrações. Cheiro de amor. Pablo. Hungria. Joelma. Yasmin Santos. E muito mais. A live Tiktok. Você vai curtir a live Super Live Tiktok. E aí, você vai perder essa live? Comenta aí. Deixa aí nos comentários. Qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Já deixe nos comentários e vamos para as próximas lives deste fim de semana. Lembrando, o link das lives disponível aqui na descrição. Então, confira as próximas lives. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também ativar o sininho para sempre lançar o vídeo e você não perder as notificações. Ainda teremos a live com roupa nova. Roupa nova também, sábado, dia 7, às 14 horas. Aqui no YouTube. Confira a próxima live. Confira as lives do dia 8. Dia 8 do 11, domingo, teremos a live diária com a Tereza Cristina, às 20 horas, no Instagram. Então, essas são as lives que eu atualizei para vocês. Acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri